oi pessoal tudo bem com vocês hoje aqui nós vamos estar fazendo um bolinho de leite em pó aqui eu já peneirei a farinha ó são três xícaras de farinha a margarina aqui duas colheres de margarina aí vamos estar misturando aqui um pouco só misturei bem a margarina aqui na farinha fiz tipo uma farofinha agora vamos acrescentar três ovos da mexidinha só aqui uma xícara de açúcar vão misturando aqui nesse meio uma xícara de leite em pó toda a xícara na medida da sua tá que às vezes você pergunta quantas ml é o tamanho da sua que você pôr se for 200 vai dar 200 se for 300 é 300 aqui nós vamos misturando envolvendo até fazer uma massa aí pessoal a massa ficou assim ó agora eu vou salvar e vou cortar igual a gente corta em óbvio aí nós vamos estar acrescentando olha o fermento uma colher de fermento tá fermento em pó agora vamos envolvê-la aqui ó a massa ficou assim ó vou deixar a descansar uns cinco minutinhos só olha a gente não esqueça de deixar o like se inscrever no canal compartilhe meus vídeos eu conto com vocês nesse canal crescer tá bom vamos aqui eu vou polvilhar aqui a mesa e vou cortar aqui ó nós vamos fazer isso vamos cortar como se faz em óbvio ó cortou aqui ó tudo assim agora nós vamos fazer as bolinhas vamos fazer uma bolinha aí as bolinha ficou assim ó aí eu estou deixando o óleo aquecer ali para eu fritar tá bom vamos passar no açúcar agora um açúcar refinado se quiser pôr canela no seu pode pôr fica muito bom bem quente tá tá pra fritar pra fritar ó e ficar bom não encharcar maravilha eu parti pra vocês verem tá desmanchando olha sequinho fofinho